Quando a Prefeitura de Uberlândia transmite nossa Festa do Congado, ela está transmitindo a história do nosso povo, nossa cultura. Pela primeira vez, é ao vivo e comentada. Porque honrar nossa tradição é um dever que temos com o futuro. Queremos levar a mais e mais pessoas o que ocorre em nossas ruas e em nossas veias. Hoje é uma grande celebração de nossas crenças. Amanhã e durante todo o ano, o Congado é um modo de viver. Cada batida nos lembra de nossa força. Cada cor nos lembra do nosso brilho. Cada canto nos lembra de onde viemos. E cada passo nos lembra que devemos seguir em frente. O Congado é nosso. Da gente pra gente. E agora pra todo mundo ver, ouvir e aprender. Vamos mais. Vamos! Vamos! Tchau, tchau.